Música Música A frente pro lado, não vamos lá pra trás Vai frente pro lado V Música Bora, bora Ó pão Que acredita no seu. Põe ele pra baixo Vambora, bora Acredita no seu Bora, bora Olha essas pegadas Vamos nessa Tem que segurar ele Chuta também na pera dele Não fique atendido Você sabe isso aí Basta pra frente na pera dele Bate o dedo na perna dele, desce os seus rostos Bora o sangue Bora, bora, não deixa entrar na sua perna Se entrar na perna, afunda a cabeça Vai para as costas Pode Boa, tem que entrar na perna Meu quadrinho não É baixo Abaixa e entra Tem que abaixar e entrar na perna Bora Bota para baixo Abraça tia Boa Fica ai Abaixa o quadril Bola nele Isso, tem que passar Esgrima ele Fernanda A puta perna dele Passada que o nosso treinou, dominando o braço Vambora Vambora tia A base forte que eu te falei Não abre a perna Boa Tem que fechar as pernas Vai subir com a perna aberta Sobe com a parte fechada mano Endurece essa perna Flexiona ela Alinha seu quadril tia Você vai cansar assim mano Alinha seu quadril tia Não sai Não sai Vai ficar de perna aberta irmão O braço dele tia O braço dele tia Domina o braço O braço Esconde seu tia Cuidado Vamos abrir essa guarda de passar Abre essa guarda de passar Traz o braço dele para você tia Tia Base forte Não vai para cima dele irmão Não vai para cima dele Base forte Não vai para cima dele Você está por cima Fernão tem que terminar esse braço aqui Fernão Domina em trás do braço tia Pisa no chão Joelha Joelha no chão Ajoelha mano Faça a postura Volta a base tia Volta a base Volta a base Fernão não vai para cima Não vai para cima Calma Não vai para cima tia Calma Você está ganhando um pouco Não vai para cima tia Não Calma Coloca o joelho no chão Calma Olha aqui mano Calma Joelho no chão Joelho no chão Ajeita o braço primeiro Coloca os pernos no chão Tem que passar Tem que passar Tem que sair de dentro da guarda Ali para dentro Ali para cima Ali para cima Ali para cima Depois de subir as pernas Só não faz direto Não vai para cima Não vai para cima Vocês Bora na grade Bora Vamos abrir agora Isso aí você sabe Bora Não deixe sair daí O pedal da linha perto O pedal da linha perto Deixa ele cuidar Apera essa guarda em ti Cuidado para ele ajudar Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Ombira o braço dele, ae, mano, vou subir, vou passar naquela que o nosso treinou, passe para do lado, vambora, passe forte, vambora Traz o braço dele, não deixa ele esticar o braço dele Passa esse braço dele, bota o quadril dele, te entrega o ponto da mão Não aceita, não aceita, tia, sai daí Bora, bora, ali o quadril Bora, Fernão Ele está cansado, ele está cansado Pensa ele aí, pensa ele aí Fernão, está muito em cima dele, não afasta Tem que aprender a passar essa guarda e ir, tia, pô, Fernão me sair, pô Eu mando ele com o cabelo, tia, ficando na coxa, pô Vambora, sai Vambora, sai, vambora Vambora, sai, vambora Vambora, respira Puxa o ato pro mão, vê o que você vai fazer, não afabora ou não Isso, acabando, acabando Está ganhando, não afabora agora, não afabora agora Calma, Fernão, segura Segura Não afabora agora ou não Vambora Moçada Vambora Vambora Vambora, toca na mão e vai, bora É difícil, bora, bora É sua, sai Baixinho, sai Baixinho Baixinho Malandragem, porra Bora Alinha a perna, alinha a perna, tia Alinha a perna, porra, escuta Pra frente Não anda pra trás, não Não anda pra trás Não anda pra trás Não anda pra trás Pra frente pro lado Bora, bora Balança Balança, balança Balança, tia Balança, tia Anda pra trás não, mano Não anda pra trás Não anda pra trás Não anda pra trás Não anda pra frente pro lado Tia Vambora Empurra ele Empurra ele Empurra ele É a mesma, tia Porra, mano Você sabe, velho Vamos, vamos Vamos, vamos Ameaça não, vai Tem que ficar aí Bora A grácia pode usar Bora Bora, tia Anda pra frente, mano Bora, tia Pra frente A sua Bora, bora Balança, balança Vamos, bora Vamos pegar Não pode chegar Bora, bora, bora Bora, tia Balança ele Tia Balança ele Mais rápido Bora, tia Mais rápido Balança ele Aquele treinor Não pode chegar Você tá andando pra trás, velho Não pode andar pra trás Balança, bora Bora, bora Bora, bora intacta Animalia da perna dele Retrago Passa aqui Vamos, bending Vá, bora Vai, bora Lunge Bora, bora Ei, ei, ei Beto na barna Vai, vai Aninho Cadu Acabou 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 Muito bem, pessoal. Vamos ao resultado oficial. Após o primeiro round, sem pontuação, a parte surda, a 1 minuto e 49 segundos, o vencedor por 2 pontos é o atleta do corner vermelho, Fernando! Fernando! Fernando!